Olá! Na Agenda Cineção TV dessa semana, a trilha sonora é do DJ Propulse. Detalhes no final do vídeo. Além dos eventos deste vídeo, temos muitos outros aqui, em nosso site. Tá na rua? Acesse também o seu tablet ou o smartphone. Nessa quinta, na The Edge, tem o alemão Bunch. No Skull Beats Factory, o trio No Mumba faz um workshop de produção musical. Ainda na quinta, na Casa 92, rola a festa Let's Jack. Na sexta, a disco apresenta Charan J. No mono, rola a Blackout e a One Loud. Ainda na sexta, no Lions, a festa Ultra Lions comemora 4 anos. No sábado, o Clash Club apresenta a festa We Love Bates. O projeto Pandora acontece em uma fábrica abandonada, com direito a um food truck no pátio. No domingo, a Day Party Fervo completa 5 anos no Tatus Bar. E a trilha sonora do vídeo é a Nightlife do DJ Propulse, do seu novo álbum Night Rider. É isso aí, bonitinhas. Ficamos por aqui e até uma próxima com mais uma agenda em The Sound TV. Tchau, tchau.